Hora certa em São Paulo Futebol, oferecimento Seu lance, sua chance, faz um Sporting Bet aí Futebol, oferecimento Futebol, oferecimento Futebol, oferecimento Seu lance, sua chance, faz um Sporting Bet aí Samsung Galaxy S20 FE, tudo nas cores que você ama Budweiser, marcante no começo, suave no final Ford EcoSport, o seu primeiro SUV Claro 5G, seu próximo novo, chegou o primeiro na Claro Futebol, oferecimento Quer valer? Faz um Sporting Bet aí Claro, a internet móvel mais rápida e o primeiro 5G do Brasil Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá Ford Ranger 2022, a picape raça forte do Brasil O plantão Tamacavi informa Estante dupla Nápoli à vista 12 mil ou 3 de 4,370 Só 9% de juros Repetindo, 9% de juros É só até terça-feira Atenção, agora dá pra decorar Casas Bahia baixam os preços dos móveis e ainda divide em 4 pagamentos sem acréscimo Ou em até 9 pagamentos Dá ou não dá pra decorar? Casas Bahia, dedicação total a você E de ser sertão da Bahia Quem ouviu falar dela antes da seca? Quem conhece seu drama de 4 meses sem chuva? Falar na seca que tá vendo na Bahia São 250 mil os que sofrem com a seca Não vivem mais do campo, suas laboras, seu trabalho Vivem nas filas de alimentos, apinhados, sofridos Esperando apenas sobreviver E não desacreditam nunca As nuvens passam carregadas Com jeito de chuva Mas sempre muito altas Distantes demais para resolver Às vezes chove Todos riem Olham para cima Mas não dura muito Depois que o chão seca Fica a fome O cansaço E fica a esperança Porque amanhã Deus é quem sabe A maior aventura amazônica foi a de Alexandre Rodrigues Ferreira No ano de 1783 Que mostrou ao mundo os peixes da Amazônia O paraíso perdido da pesca Por 500 anos O seu grande rio foi chamado de muitos nomes Sobreviveu Amazonas Sobreviveu Amazonas Sobreviveu Amazonas Sobreviveu Filipina